Não acredito que em plena terça-feira o meu irmão dormiu com alguém no quarto dele. Claudinho. Oi. Você acha que eu dou uma espiada? Antes eu já acordo metendo no... Não, vou dar uma espiada. Cheguei. Rapaziada, eu fui acordar ele e, mano, eu pego o prato, morto, não acorda por nada com uma marca de batom aqui. O bichão morto, pode cair um caminhão por cima dele. Tá vendo? Não sei se a gente acha alguma coisa por aqui. Porque agora vai ser uma missão impossível isso aqui. Hum, quenta malagueta. Tomamos um suco de uva. Rosas. Esvaziou a banheira, não tirou nem as rosas. Cadê a chave do carro, será? Nossa, tem comigo aqui, né? Só falta ele falar que comprou japa pro macaco, né? Cadê a chave do carro, você viu? Não, onde que ele tá, será? Comendo chocolate. Pelo jeito, a noite foi boa, né? Pelo jeito. Ô, deixa eu falar um negócio pra você. Eu escutei, Zé. Fui numa água cedo, né? Manhãzinha. Eu escutei barulho aqui na parede. Escutou? Escutei. Por que não me chamou? Eu achei que ele tava jogando. Eu achei que ele tava jogando. Onde que tá, será? Vamos achar a chave do carro, Zé. Acho que deve estar a parte dele que eu vou buscar. Às vezes tem alguma coisa dentro do carro. Não, por que se não tem mais chave do corpo, né? Aí, ó. Mais rosas, né? O que tá, malaguerda? Deixa eu enfeitar um pouco. Vamos entrar no carro, no carro. Mas você não ouviu o barulho de carro à noite, nada, Zé? De carro, não. Escutei barulho na parede. Será que a pessoa veio de Uber? Meu irmão é engraçada. Tudo ele quer fazer quietinho, quietinho, chuzinho. Vamos lá. Acho que vai ter que acordar, né? Você deve estar com ele, a chave. Mas vamos perguntar pra onde ele tá chave. Vai ficar um macaquinho bonito, mano? Até me desconcentra do vídeo. Ah, tá achando que é cachorro. Tudo bem? Já volto, tá? Quer uma cenoura? Quer uma cenoura? Olha a cenoura na boca do meu irmão, Zé. Vou dar ele pra uma cenoura. O senhor já tá gravando, pão, Zé, já. Eu tô triste porque ele não tá acordando cedo, rapaziada. Pra gente gravar. Por isso. Acorda, Danou. Vai, Zé. Olha a hora já, 11 horas da manhã. O que aconteceu aqui essa noite? Você tá aqui, deve ter de dormir, mano. Se antes era melhor, viu? Pra fazer essas coisas. Desfarçava melhor. Pô, Bruno, sai fora, meu irmão. Olha aí, tem rosa até na cabeça do cara, Zé. Ô, Bruno, dá licença aí, mano. Não, Zé, quero que você me explique. Rosa, japa... Ô, Bruno. Tô falando sério, Zé, sai. Aquela banheira que tá cheia de água, né? Sai fora, Zé. Não, não vai explicar nada. Vai ficar só nessa. Suave, então, mano. Não vai acordar, Zé? Não vai falar o que aconteceu? Ô, Bruno, não. Tô falando sério, Zé. Dá licença aí, mano. Tô descansando um pouco, mano. Um pouco? Mais do que você já descansou, Zé? Ah, ainda uma calça. Isso aqui não é de homem, não, né? Não. Ô, Bruno. Para aí, mano. Deixa isso o seu amigo, mano. Não vai contar as coisas pra nós? Ô, sai fora, Zé, ô. Ô, Bruno, deixa eu dormir um pouquinho, Zé. Daqui a pouco eu levanto, Zé. Deve ser isso aí, mano. Cara chato, velho. Você vai explicar por que tá cheio de coisa aqui? Não vai acordar nunca, Zé? Zé, explicar o que, velho? O que mais eu vou ter que achar nessa cara, Zé? Explicar o que, mano? Vai, Zé, acorda aí, ô. Ô, Bruno, sai fora, Zé. Tô falando sério. Não vai ficar pra você, irmão. Ô, Bruno, você é muito chato, Zé. Ai, o que que é isso aqui? Ainda procurando rádio-restaurantes pra almoçar? Com quem será? Será a Lula ou a Filandu? A Lula veio pra casa? Ô, Bruno, dá licença do quarto. Ô, Zé, dá licença aí. Tô falando sério. Tá me deixando estressado. Você não tá nem tocando no assunto. Isso que me deixa mais estressado. Zé, mano, dá licença. O que que você fez essa noite? Onde você tava? Nada, Zé. Tava aqui, mano. Fazendo o que? Dormindo? É, mano. Você tem uma coisa que você não tava dormindo. Zé, eu vou falar mais uma vez só com você. E outra, eu não tô achando a chave do carro. Onde que tá a chave, Zé? Hein, Zé? Cadê a chave? Ah, a chave. Dá aí, Zé. Pera aí, Zé. Dá aí a chave, Zé. Eu vou lá. Vai lá onde, Zé? Ei, que meu cagador ficou no quadro. Põe lá. Ô, Zé, você é muito chato, mano. Vou dar uma voadora na sua orelha, Zé. Pera aí, Zé. Você tá querendo entrar lá contra mim? Tô. O que você pegou aí? Nada, você toma, meu filho. O que você pegou aí, Zé? Sai, meu irmão. Ô, chato. Eu pegou aí tudo, tá? Peguei nada ou não? Ah, não. Ah, só abre, Zé. Eu quero esconder as coisas. Ah, vai sair com... Nossa, Zé, ele tá escondendo, hein? Alguma coisa, tá? Mas meu irmão é muito boa, capaz de ter deixado alguma coisa aqui. Ah, cooler. O que é isso aqui? Cabo. O carro tá até limpo, nem tava limpo o carro. Não, isso não. Dia 6, Zé. O que? O cara deve ter escutido alguma coisa aqui, Zé. Certeza. Passa cheio de coisa, ó. Aquela calça. E o que ele pegou agora, não sabe o que é também. Deve ter sido a bolsa, né? Porque daí nós ia descobrir quem era. Nossa, é verdade. Deve ter o RG, pá. Arteira, alguma coisa? Ô, mano, vou me ter um louco agora que eu ia ter gravado. O que eu tenho? Deixa eu comer. Vou tomar uma cinderela. Vai tomar água. Cinderela raivosa, vai. Vai, Zé. Cada vez mais ele me provoca mais. Mas eu sou irremitável. Eu vou deixar aberto. Vai, Zé. Ô, Bruno. Vamos acordar aí. Vai, Lucas. É quase meio dia. Eu não gravamos um vídeo ainda, mano. Meio dia já? Meio dia já. Não vai dar pra gravar agora. Por que que não vai dar? A gente vai começar só a gravar depois do almoço. Hoje eu já vou almoçar fora. Suado, então. É isso. O que que é isso daí, Zé, Zé? Tô achando que ele vai levar essa menina almoçar nesse restaurante, Zé. Nossa, é um cardápio de restaurante. Cabrinha, tem uma ideia. Você pensou mesmo que eu? Nossa, eu pensei. Vamos ver se é a mesma coisa. Vamos espionar o encontro dele. Vamos saber quem que é essa menina. Ih, que delícia. Vamos lá. A partir de agora. Bora. Gente, rapazada. Eu vou com o Claudinho de moto antes que ele chegue no restaurante. Já coloquei no Waze. Não é muito longe nem é muito perto. Mas se eu chegar antes, eu já consigo ver eles chegando. Onde eles vão chegar. Sentar, no caso. Vamos tentar descobrir quem é. Por foda que agora as mesas estão distantes. Não pode ficar muita gente próximo um do outro. E a gente não pode reconhecer a gente de nenhuma maneira. Isso que vai ser o principal. Porque se ele vier nas lá, não vai ter graça nenhuma. Vai acabar com o vídeo. Então, Claudinho, tá preparado? Sim, senhor. Então, vamos que... Bora. Tchau, tchau.